Fala galera, beleza? Desvirar aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trago aqui para vocês BeatMint, que é um projetinho. Cheguei no final do evento ali, mas já tô fazendo o meu grind, me preparando pro próximos eventos, porque cara, isso aqui tem muitas chances de dar sucesso. Galera, BeatMint, pra quem não sabe, é um MMORPG com uma visão isométrica, estilo Album, Seraph, que nem você tá vendo aí agora. É com servidores com capacidade ali de 100 pessoas, mais ou menos, o mapa é bem grande, mas ele vai... Tem uma expansão pra aí, que vai aumentar muito mais ele, com muitas novidades. Só se vocês terem uma ideia, o evento passado pagou em torno ali entre 8 a 12 reais por hora, as pessoas estavam fazendo isso por hora, com os tickets. Eu tenho alguns aqui na minha bag, como vocês podem ver, eu tenho um hoje, 3 navarelos que eu cheguei bem no finalzinho, mas hoje eu vou contar isso e muito mais novidades pra vocês. Bom galera, BeatMint é um jogo PvE, PvP tá por vir, eles já falaram que estão em desenvolvimento. A gente tem crafting, vários tipos de crafting diferentes, você pode ver aqui que a gente tem forja, a gente tem marcenaria, a gente tem mineração, a gente tem madeireiro, eu esqueci como é que fala, enfim. A gente tem pesca, a gente tem cozinha, enfim. E as 3 estilos de batalha aqui no momento são o melee, que é o de espada, ranged que é de distância, né, e a mágica que é o cajado de magia. Aqui vocês podem ver, a galera tá mineirando, vou passar por algumas áreas aqui pra mostrar e apresentar o jogo pra vocês. E aqui ó, vou mostrar um pouquinho do combate, como é que tá funcionando esse jogo assim. O combate dele é meio que você kaitar o bicho, tá? É pra você ter o mínimo de perca de HP possível, esse aqui eu matei bem rápido, ele dropa os itens. Esses itens, num momento você não pode vendê-los, mas o que acontece? Num momento a gente não tem nem a side quest por enquanto, mas a gente tem a daily quest que todo dia às 9 horas da noite no Brasil, ele tá resetando, tá? Você completando essas quests, você aumenta a sua reputação e o seu gold diariamente. O gold ele vai servir pra fazer várias coisas, você pode comprar coisas no shopping, itens, equipamentos, coisas pra aumentar o seu bolo, que é bem importante. Enfim, é um jogo que aparenta diversas possibilidades. Aqui, acabei de chegar num boss, se eu quiser eu posso matar juntamente com ele aqui, mas geralmente o drop tá dando pro last hit, ou pela sorte mesmo, às vezes não é nem muito last hit. Mas a galera tá fazendo boss por quê? No momento o evento já acabou, quem tem um ticket ainda pode vender pra fazer um lucro ali. Não é um sistema de mercado próprio do jogo, é um P2P. Você pode entrar nos servidores e vender seus tickets. Ainda tem gente, os meus eu vou guardar pra craftar, né? Vamos ver o que que vai dar. E os bosses, às vezes, eles dropam os itens bem bons, tá? Tem galera vendendo, fazendo um dinheirinho aí no jogo. Vendo alguns equipamentos muito bons, algumas armas, alguns equipamentos que você necessita. Enfim, tem muita possibilidade nos bosses. No dinheiro que você faz no dia a dia, você também pode vendê-lo pra outros jogadores, tá? Assim como os itens. Eu não vou mentir, uma coisa que me cativou bastante no BitMate, galera, foi o gráfico. Eu sou extremamente apaixonado por qualquer coisa por pixels, mas isso aqui foi muito bem desenhado. As animações dos personagens estão muito boas. Infelizmente, os jogos ainda possuem alguns problemas com, recentemente, o evento do ticket. O servidor tava um pouco lagado. São coisas que eles já falaram que eles vão melhorar. Mas, assim, eu tô acreditando muito no projeto. Todo dia eu faço minhas missões diárias pra me ajudar. Mais na frente, eles já avisaram que quem tiver o level máximo em tudo vai ter recompensas com a nova expansão, que vai ser a do deserto, onde vai adicionar um novo mapa, novos mobs, novos bosses, novas quests. E muita mais coisa que tá por vir. A gente tá esperando o PVP, a gente tá esperando o trade. Vai ter um token futuramente, mas isso é uma coisa mais pra frente. No momento, tá sendo mais um mercado de itens. E o gold que você faz no jogo é totalmente liberado à venda. É um mercado totalmente de P2P. Galera, aqui agora eu vou mostrar o Blur pra vocês. É tipo uma OpenC com uma taxa menor, mas eu acho melhor de apresentar essa forma pra vocês. Que eu consigo mostrar um quadro melhor, uma imagem muito mais nítida pra vocês aqui. Esse jogo não tem token, como eu falei. Ele foi mintado ali, uns 7 centavos de Ethereum, mais ou menos, os bitmates. Mas, o que tá acontecendo, existem dois tipos de compra e venda aqui que as pessoas estão fazendo. Primeiro, a Flipad. Muita gente comprou aqui na abaixo, ó. Vocês podem ver, ó. Comprou 0.3, 0.4. Ele teve um boom. Isso aqui é um quadro de 30 dias, tá? Ele teve um boom aqui que algumas pessoas, ó, venderam a 0.14. Foi quase de 3 a 4x, mais ou menos, ali. Alguns ali é 0.15. Então, as pessoas tiveram um lucro muito grande na Flipad. Então, existem dois casos aqui, hoje em dia, nas pessoas que estão comprando skin. A primeira dessas é a Flipad, logicamente, apenas pelo lucro que as pessoas estão correndo atrás. Sem ver traits, sem ver nada. E a segunda, as pessoas estão atrás de traits, atrás de estilos, atrás de características dos más capos. Como que isso funciona, Esme? A princípio, no momento, a gente não tem nenhuma funcionalidade. Por exemplo, você vai ver aqui Luck, que é sorte. Agilidade. Strength, que é força. Elas não têm um sentido ainda nos personagens. Porém, mais lá frente, tudo isso vai valer a pena. Tudo isso vai ter um sentido. E não só isso, galera. Uma coisa que a galera tá muito hypada é que quem tiver a skin vai ter a possibilidade de ganhar a land totalmente de graça. Isso pode ser uma grande oportunidade pra todo mundo que gostou do jogo, tá? Tá no jogo, tá começando agora, tá vendo esse vídeo e quer entrar. Particularmente, eu tô esperando descer um pouquinho ali o valor pra ver se talvez eu entre. Eu quero comprar um pra mim porque eu acho essa oportunidade muito legal, esse jogo muito legal, muito bonito. Então, são várias oportunidades. A gente não tem o token agora, vai ter futuramente. O desenvolvimento dele, a galera tá reclamando que tá um pouquinho lento. Mas, assim, o hype tá muito grande porque o jogo tá muito bonito, tá bem desenvolvido. Logicamente, precisa de algumas mudanças ali. Mas é uma coisa com um grande potencial pra ficar no radar de vocês. Mais uma coisa pra vocês verem todo dia, talvez dar uma olhada no mercado. Ver como é que tá os preços, se vale a pena entrar, se vale a pena sair. Pra que você veja ali a melhor oportunidade. Bom, aqui deixa eu só parar de pegar madeira aqui. Eu vou teleportar, clico aqui no lado direito superior. Você teleporta pra cidade com um countdown de 5 minutos, tá? Aqui é onde você vai começar, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer, galera, é... Se você tá zerado, acabou de começar, clicar aqui, ó, Render em Rewards. E ver o que que precisa, ó. Você vê que em level 10 você ganha algumas madeiras. Level 10 de magia você começa com uma espada, um crossbow, um arco, né? E um cajado mágico. E você pegando aqui, ó, level 5 de combate, você pega já uns entens melhores. Isso aqui eles dão esse bust no começo pra te ajudar. Eu aconselho vocês a fazerem esses rewards primeiro. E logo depois já começar a focar aqui na SideQuest, por exemplo. Ele tá pedindo 15 placas de tábuas de Wack. Não é Pinheiro, é Wack. Não lembro agora como é que é a tradução. Mas ele tá pedindo, você vai no NPC, você entrega, você gera isso aqui de Gold. Pra fazer essa tábua, galera, você vem aqui, ó. E você já pode craftar ela. Ela vai te pedir 4 madeiras que você encontra aqui, ó. Um desses 3 machados aqui são as primeiras madeiras do jogo. No link da descrição eu vou mandar um documento maravilhoso onde que tem vários tabs. Onde você consegue encontrar tudo. Aonde que tá o drop. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, nesse dock aqui tá todas as informações que vocês precisam. Por exemplo, aqui no primeiro tab aqui embaixo, vocês vão ver. Eu tô na frente, mas enfim. Aqui vocês conseguem ver, mais ou menos. E vocês descendo aqui no primeiro tab, eles mostram aqui, ó. Onde você pega a sardinha, que é o primeiro level, o Gup. Aí ele mostra aqui, ó, level 6. Então, o Gup, você pode pegar ele aqui no canto esquerdo, é o único local. E tem o do level 17 lá também. Logo depois tem o Barra Mundi, que é o level 12, que tem aqui embaixo. Enfim, aqui você consegue ver qual level que você precisa pra pegar aquele peixe. Se você consegue já completar com a La Quest. Aqui tem a parte da mineração também. Mostrando carvão, alumínio, cobre, prata, ferro, tudistênio, ouro e platina. Como aqui também tem na madeira, aqui mostrando todos os lugares que você precisa. Você não precisa sair buscando. Aqui assim, a gente já mostra a informação completinha pra vocês pegarem tudo. Aqui também, ó, na segunda aba tem a parte de crafting, o que vocês vão precisar. Os NPC Shops, o que os vendedores vendem e aonde se encontra eles. Esse tab aqui, o terceiro tab, é bem importante porque aqui tá o nome de todos eles pra você completar essa quest diária. Se você já tiver com tudo cheio, você só chega lá e entrega pra eles. E você já vai ganhar seu ouro e seu respeito diário. Galera, aqui nesse tab de Tool Chart, que é o quarto tab, aqui vocês conseguem ver sobre madeira, pesca e mineração. Aqui ele mostra também o level que você necessita pra eu estar utilizando ele e o poder. Quanto maior o poder, mais fácil e rápido vai estar sendo pra coletar aquele recurso. Aqui no quinto ele mostra o dano que aquilo ali vai dar, mais ou menos. Aqui o cara já calculou o DPS ali, que é o dano por segundo. Tem tudo, quantas vezes você consegue usar ali por segundo. Aqui tá o mapa, tá galera? Ele mostrou já várias formas de mapa diferentes. Aqui já com os NPCs não tá com nome, mas mostra todos os recursos do mapa. Aqui a caverna, que você entra aqui pela direita ali embaixo. Aqui o mapa geral do jogo. Esse aqui é o mapa primário. Vai ter uma expansão com o mapa, se não me engano, maior que esse aqui, tá? Enfim, isso aqui é a parte de baixo do mapa. E aqui mostra o que cada item ou mob tá dando. Mas você também consegue apertando o K aqui, tá? Você aperta K e você consegue, passando o mouse em cima dos bichos, você consegue ver o que ele dá de drop. Por exemplo, o morcego, ontem eu tava precisando de um sangue cristalizado. É 1% de chance de drop. Difícil foi, mas no meu décimo quinto eu já peguei. Eu só precisava de um disso pra completar minha quest. Enfim, galera. Vou deixar meu personagem minerando. A oportunidade é muito boa. A gente não tem um token. A gente tem um mercado de skins, onde você pode estar flipando e faturando. A gente também tem um mercado P2P, onde você pode estar pegando um item raro, um boomerangue, que é muito importante. Ou um cajado de fogo, que a pessoa tá precisando. Ou até seu gold mesmo, fazendo um mercado P2P contra a pessoa, vendendo esses recursos e ganhando dinheiro de verdade. Como vocês podem ver, eu não tô level 50, tá? Mas fazem aqui uns 4, 5 dias que eu comecei a jogar ele sério. Mas, ó, já tô level 35 aqui, level 28, level máximo de tudo aqui, level 50, tá, galera? Não tá difícil de grindar. O servidor não vai ser resetado, tá? Tudo que tá aqui, mesmo com a nova expansão, mesmo com tudo novo, vai estar salvo pra sempre. Galera, fica de olho nessa oportunidade. Aqui, ó, você pode ver que tem uma pessoa já com uma skinzinha bem legal. Galera, não deixa aí preguiça vencer. Essas semanas aí, o mundo NFT tá bem baixo. Tá bem, assim, vamos dizer, parado. Não tem muitos conteúdos pra gente fazer em outros jogos. Mas, quando nesses momentos acontecerem, aproveita essa qualidade que tem o BitMate. Talvez você comece a conseguir faturar aí. O jogo pagou no evento do ticket, galera, de 8 a 13 dólares ali em torno, por hora. Eu vi as pessoas fazendo isso, eu vi pessoas com provas fazendo isso. E, cara, tava valendo muito a pena. Eu não fiz porque eu tava viajando, eu estava fora. Mas, cara, isso é uma grande oportunidade pra futuros eventos. E pra você já deixar seu char upado, totalmente preparado quando chegar nos próximos eventos. E não só isso. Já ir coletando os seus itens, já ir guardando, segurando as melhores coisas. Pra quando futuramente o mercado abrir, um token abrir, ou seja o que for, você já tá todo preparado e faturar muito mais. Galera, vou deixar o link aqui na descrição do jogo, do Discord deles e desse dock que é incrível pra vocês estarem acessando, tá? Todas as informações estão aí. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E se quiser me encontrar aqui no jogo, provavelmente eu sempre tô aqui na parte da noite, fazendo as match quests diárias e tentando um par um pouquinho a cada dia. Não, galera, é isso. Essa é uma oportunidade muito boa aí pro futuro. Vocês não vão conseguir fazer essa grana, talvez, de 8 a 13 reais por hora. Que nem o evento do cheat, mas ainda assim, fazendo a venda do seu gold, fazendo a venda dos itens. Talvez vocês conseguem faturar, eu ainda vejo gente faturando com esse jogo. Mas é uma grande oportunidade aqui pra vocês entrarem. Então é isso, galera. Falou, aquele abraço. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, não esqueça de seguir o canal, não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima. Fui!